Amiguinhos, falando em coisa incrível, vocês gostam de misto quente? Sim! Hum, eu amo e vou ensinar pra vocês um jeito super fácil e divertido de fazer misto quente no pão de bisnaguinha e com palito. Ficou curioso? Então se liga, porque está chegando a Culinária do Dia! Comigo mesma, Alexa Ingrid! Oi, oi amiguinhos! Bem-vindos a um Culinária do Dia! Epa! E hoje a receitinha é super rápida, fácil e divertida, que é pãozinho no palito. Na verdade, é bisnaguinho. Legal! Eu já cortei aqui, gente, ó, pra facilitar. Cortou, né? Gente, é muito legal, você precisa da bisnaga, requeijão, mas dica da Alexa, você pode substituir o requeijão por a manteiga, mas eu prefiro o requeijão. O presunto, o queijo, o palito, ah, e também a sanduicheira. Agora vamos começar. Agora vamos começar. Olha, já cortei aqui, como eu disse pra vocês. Aí agora a gente coloca o requeijão. Agora eu vou colocar o queijo. Presunto. E agora o palito. Coloca bem nesse. Aí coloca queijo novamente. E o presunto. Olha, gente, como é fácil. Só passar o requeijão aqui, nos dois lados, né? O queijo, o presunto, o palito, o queijo e o presunto. E agora fechou. Bom, amiguinhos, já terminei. E olha, fiz tudinho. Agora é hora de colocar na chapa. Tem que ter cuidado porque tá quente. Agora é só esperar o queijo derreter. E já está pronto a nossa bisnaguinha no palito. Hum, que delícia. Que sa, 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 saboroso. Olha aqui, gente. Agora vamos provar. Tá uma delícia. Super aprovado, amiguinhos. Façam aí na sua casa. Chamo todos os amiguinhos. E mandem uma foto lá no Instagram do Acritica Kids. Que eu vou ver tudinho, tá bom? Beijão, beijão da Alexa. Tchau. Agora eu vou comer aqui. E aí, amiguinhos? Gostaram? Curtiram? Adorei! Olha, modéstia à parte. Ficou uma delícia. Ficou uma delícia. Música Tchau.